Oi, oi, meus queridos! Tudo bem? Bom dia, né? Com bastante alegria, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo-aula, tá bom? Convido a todos a ficarem comigo até o finalzinho, tá certo? É muito importante o seu acompanhamento aí, da sua, ó, evolução, tá bom? Vamos lá começar com a nossa acolhida do dia, sim? Vamos lá! Por dentro, por fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata a palma. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, diga amém. Se você está contente, diga amém Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, diga amém Se você está contente, dê um beijinho Se você está contente, solte um beijinho Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, só de um beijinho. É isso aí, meus queridos alunos. Espero que todos vocês, por dentro e por fora, por alto e baixo, estejam felizes, tá bom? E muito contentes, tá certo? Então, vamos lá. Vou começar agora a compartilhar os lives, tá certo? Da nossa videoaula de hoje. Acompanhem comigo, ok? Vamos lá. Vou colocar aqui as apresentações, né? Vou voltar aqui, vou aumentar aqui a minha telinha, para vocês verem mais amplamente. Vamos lá. Videoaula de matemática, tá bom, meus queridos? Hoje é dia 22 de abril. Turminha infantil 4, tá certo? Vocês já sabem o que é a nossa turminha. E professora Tia Grave, né? Verdade? Sim. Então, vamos lá. Acompanhem comigo. Hoje nós vamos trabalhar uma noção, tá certo? Mais uma noção. E como a música de acolhida abordou, né? A nossa noção, as nossas noções de hoje é dentro e fora, tá certo? Uma noção também que você já tem, assim, familiaridade, né? Você já conhece, faz parte do seu cotidiano, do seu dia a dia, tá bom? Você aplica essa noção ali na sua casa, né? E quando nós estamos na escola também nós praticamos na forma concreta, na forma lúdica, tá bom? Essa aplicação dessa noção, dentro e fora. Então, vamos analisar as cenas dos slides que vão aparecer aí, tá bom? Vamos lá. Aí vocês estão vendo que tem uma caixa com alguns brinquedos, né? Então, tem alguns brinquedos que já estão guardados dentro da caixa, né? E tem alguns brinquedos que não couberam na caixa e tiveram que ficar do lado de fora. Vocês estão vendo? Então, vamos lá. Detalhe pra mim aí. Quais foram os brinquedos que ficaram fora da caixa? Isso mesmo. A boneca e o urso de pelúcia tiveram que ficar do lado de fora, porque a caixa já está toda preenchida, não é verdade? O que é que agora está dentro da caixa? Vocês podem me ver? Isso. Muito bem. Bolas. A caixa está cheia, né? Dentro da caixa tem bolas. Quantas bolas vocês observam dentro da caixa? Vamos contar? Uma, duas, três. Isso mesmo. Será que as bolas que estão dentro da caixa são iguais ou são diferentes? Isso mesmo. São diferentes, né? Tem uma bola de basquete, tem uma bola colorida e tem uma bola que me parece ser de futebol. Não é verdade? Muito bem. Então, conceito dentro, fora. Ok? Vamos prosseguir com mais exemplificações pra vocês. Olha aí. O gatinho, né? Duas cenas onde aparece um gatinho em posições diferentes. Então, vamos lá. Na primeira, ele está dentro de um recipiente, de um balde. Vocês estão vendo? Isso. Ele pulou para dentro, né? Então, ele está dentro do balde. Que cor? Muito bem. Vermelho. Então, o primeiro gatinho está do lado de dentro do balde. E o segundo gatinho não permaneceu dentro. Quis ficar aonde? Fora. Então, ele pulou para fora do balde. Tá certo? Então, dentro e fora. Vamos lá, analisar mais esse slide. Mais essa comparação aqui, né? Então, tem um potinho de vidro. Alguém capturou, né? A dona Joaninha. Que é tão bonitinha, né? Que eu vim de ver. Uma a gente quer, tipo assim, acolher e guardar a atenção pra gente. Então, em uma imagem, a Joaninha está dentro do prasco de vidro. E está até fechado, né? Pronto. Botaram as folhinhas pra ela não se sentir mais familiarizada, né? Não se sentir tão sozinha. E no outro frasco de vidro, a dona Joaninha conseguiu escapar. Por quê? Abriram o frasco, na verdade. Então, ela bateu os folhazinhos e já vai rolando. Porque, na verdade, é claro que ela prefere estar livre. Não é? Muito bem. Quem gosta de estar preso? Ai, galera, não nós estamos, é verdade? Então, no primeiro frasco, ela ficou dentro. No segundo frasco, ela viu que estava desampado e foi para fora. Ok? Dentro e fora. Olhem aí. Dois foguetes, certo? No primeiro foguete, o menino encontra-se dentro ou fora? No mesmo. No primeiro foguete, o menino encontra-se fora. E no segundo foguete? Ele está dentro. Muito bem, né? Então, fora do foguete. E depois, ele já está dentro, já pensando em decolar. Olha aí, que legal, né? Muito bem. Aqui nós temos outra exemplificação. Onde tem duas casas, né? Duas moradinhas. E aí, na primeira casa, a garotinha. Nessa primeira casa aqui, a garotinha encontra-se do lado de fora ou do lado de dentro? Muito bem. Vocês observam que ela está ali, ó, na janela. Mas ela está por dentro, do lado de dentro da casa, certo? Agora, em outro momento, a mesma garotinha resolveu sair de casa. Então, na segunda imagem, ela já está posicionada do lado de fora. Ela não está mais dentro. Ela resolveu sair para fora, tá certo? Então, dentro e fora, tá certo? Da casa dela, ok? Outro exemplo. Aí nós temos as ovelhas, tá certo? Deve ser uma parede, um sítio. Tem muitas ovelhas, certo? Então, vocês observam que algumas as ovelhas estão no pasto, né? Tem o seu tranhinho, o seu capundinho. Então, mas tem algumas ovelhas que estão recolhidas. E as outras estão, né, soltas. Então, existem as ovelhas que estão dentro do cercado. E tem as ovelhas que estão fora do cercado. Vamos contar com a Tia Vigasi? Quais quantas ovelhas a gente consegue visualizar dentro do cercado? Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Isso mesmo. Cinco ovelhas estão do lado de dentro. Vamos ver quantas estão do lado de fora. Contem comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha aí. Cinco também. A mesma quantidade de ovelhas. Cinco estão dentro. Cinco estão fora. Isso mesmo, mas é claro. E o bom pastor que curta das ovelhas, lembra? Depois tem que recolher todas, né? Antes que a noite chegue, todas as ovelhas têm que estar resguardadas, protegidas, ok? Muito bem. Olha outro exemplo aí, de dentro e fora, tá certo? Então, em cima, o menino achou um pássaro voando. Ele achou o pássaro tão bonito, né? Tão encantador, que aí ele resolveu capturar o pássaro para criá-lo, sabe? Colocá-lo na gaiola, né? Como tem algumas pessoas que têm seus pássaros em casa. Só que aí, a irmã dele chegou, tá certo? Ó, ele vai em cima e depois. Na verdade, é ele mesmo. Acho que ele foi que era outro, mas é ele mesmo. Ele observou que o pássaro não estava muito contente. Quase não mais cantava. Então, ele disse, não, tem alguma coisa errada com o pássaro. Eu acho que ele não está gostando de ficar preso, certo? Eu acho que ele não está gostando de ficar dentro da gaiola. Então, o que a menina fez? Abriu a gaiola e deixou que o pássaro voasse para onde ele iria ir, não é? Então, ele deixou o pássaro, certo? Então, na primeira gravura lá em cima, o pássaro estava dentro, frio, soropossou. Mas na segunda imagem, aqui embaixo, o menino resolveu libertá-lo. E você vê que ele já bateu suas alunas, pronto para ganhar a liberdade. Então, dentro e fora. Como a tia falou, ninguém gosta de estar preto, né? É bom estar livre, cumprir o seu destino. Outra exemplificação de dentro e fora, você pode acompanhar comigo, ó. Então, aí, ó, tem um belo lago. Que lago bonito, aliás. Que palhagem linda, né, gente? A natureza é bela. Então, vamos lá. Tem duas crianças, né? Vocês podem me dizer se tem uma criança que está dentro do lago e tem uma criança que está fora do lago. Quem está dentro do lago? É menino ou é menina? Muito bem. Uma menina. E quem está fora do lago? O menino, o menino não quis mergulhar no lago. Ele quis ficar sentadinho ali na grama, só virando a natureza. Mas a menina quis refrescar-se com aquele banho no lago. E o peixinho estava ali, acompanhando lá, tá certo? Sabendo como é importante ter a harmonia dos seres humanos e a natureza? E aí, tudo dá certo. Um respeitando o outro, é claro. Certo? Vamos brincar. Vamos brincar. Fica atento às orientações do seu professor, tá bom? Aqui a tia vai dar uma dica de brincadeira que você pode colocar em prática aí na sua casa, tá bom? Na nossa escola, nas nossas aulas práticas. Nós sempre colocamos as brincadeiras de marcas para ficar mais atrativos para vocês, para vocês aprenderem, né? Porque, afinal de contas, brincando nós aprendemos melhor, mais rápido, né? Então, mãe, é uma brincadeira que chama-se dentro e fora, certo? Então, foi essa a ideia que eu trouxe para vocês. Então, as crianças aí estão brincando dessa brincadeira que chama-se dentro e fora, certo? E eu vou explicar o passo a passo para vocês, se vocês quiserem brincar aí na sua casa, com algum adulto também, certo? Porque é uma brincadeira muito legal de ser colocada em prática. Vamos lá. Então, tá aí, vamos brincar? Então, na nossa escola, nós costumamos fazer dessa forma aí, como está sendo representada nessa imagem, ó. A tia faz um círculo bem grande na nossa quadra, né? Coloca vocês ao redor do círculo e aí nós vamos brincando, trabalhando a noção, o conceito de hoje. Dentro e fora, né? Aí a tia diz, dentro, fora, dentro, fora. Aí vocês vão pulando, seguindo as orientações da tia, né? E a criança que demorar um pouco mais, ou então, e confundir os comandos, né? E pular no momento errado, ela vai pagar algum mico. Tia, que mico é esse? Micar algum animal, né? Dar uma quantidade de pulo, contar até 10. Então, assim, são brincadeiras. É uma brincadeira muito divertida e que todos adoram. Por isso que você pode colocar em prática aí também na sua casa. Ai, tia, mas eu não posso descartar no chão. Então, pode ser feito também com bambolês, certo? Bambolês dispostos no chão, se tiver bambolês. Aí cada criança fica com um bambolê. Aí nós vamos citando. Dentro, fora, um adulto vai citando pra você. Dentro, fora, fora, dentro. Tá certo? Bem legal. Ok? Então, se vocês fizerem essa brincadeira, podem estar depois comentando com a tia, tá bom? No nosso grupo lá, se vocês gostaram. Dá brincadeira, se foi legal, se deu certo fazer o comentário. Vamos lá pra explicação, tá? As explicações da nossa atividade no nosso livro de matemática, tá bom? Conceito dentro e fora. Conceito bem fácil, bem legal, porque você com certeza não vai ter dificuldade em realizar a atividade. Bem assim, ó. Marque um X no quadrinho da laranja que está dentro do quadrado, tá certo? Então, aí, ó, tem duas orange, lembram? Duas laranjas. Uma está dentro de um quadrado e a outra está fora do quadrado, né? Então, vocês vão marcar um X no quadradinho pequeno. Vocês estão vendo que tem dois quadradinhos pequenos, né? Ao lado de cada laranja. Marque um X, assim, ó, pra ser utilizado. No quadradinho, na laranja, tem um quadradinho referente à laranja que está dentro do quadrado. Então, você já sabe qual é a laranja que está dentro? Vai marcar um X no quadradinho próximo a essa laranja. E ao lado tem, assim, passa um traço embaixo do pintinho que está fora do galinho negro. Olha aí. Então, tem aí um galinho negro, né? Os pintinhos estão dispostos dentro e tem algum pintinho que está do lado de fora. Então, você vai fazer um traço embaixo do pintinho que está fora. Ok? Combinado? Muito bem. Vamos contar quantos estão dentro? Um, dois, três. Três pintinhos estão dentro do lugar negro. Vamos contar quantos estão fora? Então, você vai fazer um traço nesse pintinho que está do lado de fora. Certo? Passe a passe. A outra página, página 36, tem assim. Desenhe peixes dentro do rio. Certo? Então, desenhe peixes dentro do rio. Então, aí o rio, tem um rio, tem uma ponte e algumas crianças. Você vai desenhar peixinhos aí no rio, dentro do rio. E depois você vai circular crianças que estão fora da ponte. Então, vocês vão observar que tem crianças, né? Tem uma criança que está dentro da ponte, mas tem uma criança que está fora da ponte. Certo? Então, vocês vão circular as crianças que estão fora, que não quiseram atravessar a ponte ainda. Combinado? Então, vou dizendo para vocês, ó, que tem três crianças que estão fora da ponte e depois desenham os peixinhos no rio. Combinado? Beijos, 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 beijos e mais beijos para vocês. Olha o nosso pintinho. Olha o nosso pintinho, nosso pintinho, nosso pintinho amarelinho. E o pintinho amarelinho. Cada fim da minha mão, na minha mão, quando quer correr peixinhos, com seus pedinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz fio, 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 mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz fio, fio, mas tem muito medo, é do gavião. Muito bem, agora eu vou encerrando para vocês assim, vamos lá, deslocar na tela cheia e vou dar só a dica de como vocês podem fazer um peixinho. Ai, tia, é fácil fazer um peixinho? Sim, vamos fazer aqui direitinho, assim. Eu vou dar uma nota, então vamos fazer um peixinho passo a passo. Então, vamos fazer uma bolinha, certo? Aí, aqui, nós vamos fazer um triângulozinho, então tá bem, combinado? Aqui, nós vamos fazer uma bolinha, outra bolinha, outra bolinha, outra bolinha do peixe surgindo. Um olhinho, certo? Aqui, vocês fazem um patinho e aqui vocês vão fazer a listão do peixe, ó. Certo? Aqui, faz outra bolinha, outra bolinha. Olha aí como é fácil fazer um peixinho. Então, vocês vão ter que fazer algum desses peixinhos no rio da nossa página. do nosso livro de matemática, ok? Combinado? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Façam as atividades com capricho, tá bom? E eu convido vocês para estarem comigo já, já, na nossa próxima videoaula, continuando a semana. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.